Olha essa questão de concurso. O atendimento de 1.365 pessoas foi dividido entre 3 agentes comunitários de saúde, sendo que o segundo atenderá a 2 terços da quantidade a ser atendida pelo primeiro e o terceiro a 3 quartos da quantidade a ser atendida pelo segundo. Pode-se afirmar que o ACS, que é o agente comunitário de saúde, com maior atendimento atenderá quantas pessoas. Pause e tente responder, mas eu vou fazer para você. Eu vou chamar o primeiro de X, beleza? O segundo, que eu vou somar todos os atendimentos e igualar a 1.365, o segundo atenderá a 2 terços da quantidade a ser atendida pelo primeiro. Então, vai ser 2 terços de X, beleza? O terceiro vai ser 3 quartos da quantidade atendida pelo segundo. Então, vai ser 3 quartos de 2 terços de X, beleza? E somando tudo isso, vai ser igual a 1.365 pessoas. Legal, professor, e essa super equação dá para simplificar. O 3 com 3 aqui simplifica, que eu tenho um produto. O 2 com 4 dá 1 sobre 2, né? Dá 1 sobre 2. E aí, já facilita nossos cálculos. Então, aqui vai ficar X mais 2 terços de X mais X sobre 2. X sobre 2 é igual a 1.365. E aqui é um ponto de atenção. Ele quer o maior atendimento. Então, um atende X, o outro atende uma parte de X e o outro atende uma parte de X também. Então, o maior atendimento é X. Então, a nossa resposta final vai ser o valor de X. E agora, professor? Bom, observe que eu tenho uma fração aqui. E aí, eu vou pegar o MMC de 2 e 3, que já dá para fazer de cabeça, que é 6, e vou multiplicar toda a minha equação por 6, beleza? E vamos reescrevê-la aqui. 6 vezes X vai ficar 6X, mais 6 vezes 2 dá 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, vai ficar mais 4X. E 6X dividido por 2 vai ficar 6 por 2, vai dar mais 3X. Mais 3X. E aqui, 6 vezes 1.365 vai dar quanto? Vai dar 8.190. Agora, ficou fácil, né, pessoal? 6, 4 dá 13. 13X é igual a 8.190. Então, o X vai ser igual a 8.190 dividido por 13, que vai dar 630. Esse é o valor de X e é o valor da resposta do nosso exercício. E adivinha? A letra B, B de... Bacana, né?